E a Anvisa decide hoje sobre o segundo pedido de uso emergencial para a vacina Coronavac. Vamos ao Rio de Janeiro? Alessandra Lago conta pra gente. Alessandra, bom dia. Olá, Renata, bom dia. A reunião está marcada para as três da tarde. A diretoria colegiada vai avaliar o segundo pedido de uso emergencial para 4,8 milhões de doses da vacina Coronavac, feita pelo Instituto Butantan. Nesta reunião, os técnicos apresentam os pareceres sobre os estudos clínicos e de eficácia e segurança, a certificação de boas práticas de fabricação e o monitoramento de eventos adversos. Em seguida, os diretores votam. E o resultado é anunciado no final da reunião. E ontem houve um encontro da Anvisa com o Laboratório União Química sobre a vacina russa Sputnik. O objetivo foi acompanhar e trocar informações com o laboratório sobre o desenvolvimento da vacina. Não há ainda pedido de autorização de uso emergencial. De acordo com a Anvisa, novos documentos serão apresentados após uma nova reunião técnica, que deve ser realizada em breve, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto